2 horas e 17 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Olha, amanhã, sexta-feira, às 18 horas, lá na frente do Palácio Rio Branco, vai acontecer a final estadual Acre do duelo M-SIMS. Isso aqui faz parte de um grande movimento, que é chamado de movimento hip-hop, correto? No movimento hip-hop, você tem um dos, digamos, um dos pilares do movimento hip-hop, é o rap. É uma sigla em inglês que significa ritmo e poesia, não é? E dentro do rap existem umas batalhas. Isso é uma cultura eminentemente urbana das cidades, surgiu nos Estados Unidos, se a memória não me falha, lá pelos anos 70, e ganhou o mundo. Então essas batalhas lembram muito aqueles repentistas muito populares na região nordeste do Brasil, só que com uma outra batida. E o MC Doni é um dos coordenadores dessa seletiva estadual. Boa tarde, Doni, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista, meu amigo. Boa tarde, gratidão aí pela oportunidade de estar aqui com você. Quero que você me dê informações técnicas. Quantos são os finalistas? Como é que, que peneiras que eles passaram para poder chegar a essa final? Como é que foi o processo? Desde o começo do ano, aconteceu seletivas para poder selecionar 16 MCs, que são os 16 competidores. Vamos colocar como os 16 melhores do Estado. Vão concorrer a uma vaga nesse evento de amanhã, na final estadual. E é uma mesmo? É apenas uma vaga. Dos 16 tem que sair um campeão, que é o nosso representante estadual, para o duelo final nacional, que é onde junta todos os estados. Vai reunir os 32 melhores MCs do Brasil. E um deles é o nosso representante acreano. Agora, Doni, me explica uma coisa. Quanto tempo cada competidor tem num duelo? Por exemplo, eu estou duelando com você. Quanto tempo eu tenho para falar o meu verso e quanto tempo você tem para responder? Existem duas modalidades de duelo de MCs, as mais conhecidas, que é o bate e volta, que você ataca, eu respondo. Ataco, respondo. E isso fica em quatro entradas, quatro ataques, quatro respostas. E existe a modalidade de 45 segundos, que eu tenho 45 segundos para fazer um ataque ou para mandar uma ideia contra você. Você tem 45 de resposta, depois mais 45 e para finalizar, mais 45. Então, no caso, é 90 segundos para cada. Eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta de leigo. Quando é que isso acaba? Quando é que um pede penico? Como a gente diria antigamente. Quando é que um pede penico e o outro ganha? Como é que eu sei que você ganhou de mim? Na troca de ideia, no conhecimento que você apresenta contra um certo tema ou algo que é abordado, fica nítido quem que saiu melhor naquele desempenho. Quem conseguiu desenvolver melhor a ideia sobre aquele tema. E também tem a questão dos jurados e a questão do público. Porque, na verdade, quem escolhe o campeão do duelo é o público. O público vota em quem eles acharam que rimou melhor. Ah, mas e se eu tiver uma galera que... A minha galera for mais numerosa ali, eu acabo sendo em vantagem. Se tiver, é a chamada panela. Ah, é? É a chamada panela na nossa roda cultural, é a panelinha. Quando um MC tem mais mídia, tem mais amigo na roda, e os amigos acabam que... Promovem, me promovem. Isso, promovem a passar de fase, eu ser campeão. Acontecia muito isso. Não, porque isso, me perdoe, isso acaba fazendo o seguinte, pode comprometer a qualidade do duelo, né? Sim, com certeza. Porque, às vezes, eu posso não ser um bom batalhador. Um bom MC. Eu posso não ser um bom MC, mas se eu tiver uma boa panela, parceiro? É, felizmente, hoje em dia, a gente já quebrou essa questão da panela. Antigamente, há dois, três anos atrás, era bem mais forte essa questão de panela. Hoje em dia, o próprio público tem a ciência e a consciência de não votar por amizade, mas votar pelo que o desempenho dos MCs, sendo amigo ou inimizade ou não, é para votar na ideia, para votar na ideologia, na gastação, no que foi abordado. O que faz um bom MC? Primeiramente, ele tem que estudar todo tipo de conteúdo. Não tem que se privar a nada. Tem que ter conhecimento, tem que ter uma boa dicção, uma boa levada, estudar os beats, estudar os instrumentais, para poder, a gente diz, surfar em cima do beat e ter uma boa ideia para mandar. Beat é a batida? Beat é a batida. É a batida. Então, o meu verso tem que estar de acordo com aquela batida? Tem que estar sincronizado com a batida. Quanto mais sincronizado, melhor fica o desempenho do MC contra o seu adversário. Por que essa cultura tem tanta identidade nas periferias das cidades? Não é só uma questão de Rio Branco, mas é impressionante como a juventude, de certa maneira, se identifica com isso. Se identifica bastante. A gente começa a escutar rap. Escutar muito rap. O que é o rap nacional hoje, que todo mundo se identifica? Já começa escutando um Racionais MCs. Um Sabotage. Um ATL. Aí o nível já começa alto. Um Maechal. Então, a gente se identifica com as ideias da letra. O que a gente vive na quebrada, na periferia, na favela, é o que o Mano está cantando. Então, a gente tem essa identificação. O Mano está mandando uma ideia que eu passo isso aqui todo dia. O Mano mandou uma ideia que meu vizinho faz isso. Então, a gente se identifica muito com isso. A gente tem uma identificação enorme com o rap. Com o que é falado através das letras. Da ideologia. E o que relação isso tem com a cidadania? Em relação à cidadania, o rap e esse movimento hip-hop, basicamente, é um projeto social. É algo que está em meio à sociedade, que a gente leva para poder passar informação, para mostrar como é a realidade das coisas. A realidade, nem tudo é Instagram, nem tudo é rede social. Tem muita coisa manipulada na rede social. A gente passa a realidade das ruas. A gente passa a realidade do que se passa no dia a dia, das situações, das discussões, das brigas, das discussões políticas também. Então, assim, é uma questão social. É um projeto social enorme. Mundial mesmo. O rap, o hip-hop, toda essa cultura, ela é arte e literatura completamente. E a incompreensão em relação a isso? Porque me parece que há muito de incompreensão em relação a todo esse movimento. Acabou de sair daqui um pastor, por exemplo. E eu não preciso de muita imaginação para entender a dificuldade que as igrejas, de uma maneira geral, têm de compreender esse movimento. Por exemplo, as igrejas, a imprensa. Como é que é lidar com essa incompreensão? Em questão da religião, algumas igrejas já estão bem mais abertas a chegar ao nosso público e à nossa cultura. Elas estão permitindo vocês entrarem? Isso. Elas estão permitindo a gente entrar, mas com cuidado de não propagar algo agressivo, algo do tipo. Existem raps evangélicos. É mesmo? Tem rap gospel? Tem rap gospel. É mesmo? Cristianismo da beats? Total. Em cima do beat, isso. Vou até citar um deles aqui no Estado, que é muito forte. É o MC Mensageiro. Ele é um rapper gospel. Rapper mesmo, gangster gospel. Eu não estou na dúvida se eu já não fiz entrevista com ele aqui. MC Mensageiro. Um alô aí para o MC Mensageiro, que é uma referência nossa no rap gospel aqui. E nacionalmente existe até outros gêneros, tipo o trap, o Detroit, tudo gospel, tudo voltado à palavra de Deus. Existe. Esse evento de amanhã, que acontece às 18 horas em frente ao Palácio Rio Branco, essa batalha dos MCs, ela tem o apoio da Prefeitura, né? Foi bacana o poder público reconhecer a importância disso. Isso. A gente solicitou o apoio da Fundação Gaibaldi. A gente esteve com o presidente e o presidente nos auxiliou com o apoio mínimo aí. Mas a Fundação Gaibaldi, Elias Mansu, elas, sempre que a gente pede um apoio, que a gente solicita algo, o que está dentro do planejamento deles e cabe no orçamento deles, eles estão sempre fortalecendo a gente. Outro aspecto, inclusive, que o teu colega, o Samirom, me falou hoje pela manhã, é que o Rio Branco tem um dia do... O rap, tem, é o dia 13 de... O iniciativa do vereador Samir Bisteni, inclusive. Samir Bisteni, é, isso. É o dia 13 de agosto. 13 de agosto. Isso, 13 de agosto. Então, está certo. Queria, Rodoni, agradecer a tua vinda aqui. Que bom que você está envolvido na coordenação de um evento como esse. É uma cara nova, é importante dar essa repaginada. Obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado. Amanhã, então, 18 horas, né? Amanhã às 18 e frente ao Palácio Rio Branco, na Batalha do Palácio. Perfeito. Muito obrigado. E assim nós terminamos o Gazeta Entrevista de hoje. Lembrando que o terceiro bloco do programa sempre é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos ecrianos. Voltamos amanhã.